Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e mais uma videoaula aí pra vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre as operações com números naturais. Subtração é o nosso tema de hoje e aí nós temos os valores que nós vamos subtrair, tá? Eu tenho aí 1.011 menos 795, então 1 para 5 não dá, temos que pegar emprestado 1, né? Então vai ficar 11, 11 menos 5 dá 6, certo? Agora esse cara aqui que tinha 1, na verdade ele não tem mais 1, ele tem 0, né? Então o 0 para 5 não dá, pega emprestado 1, então vai ficar 10 menos 9, certo? E 10 menos 9 dá igual a 1. Esse cara que tinha ali o 0, como vocês estão vendo, ele emprestou 1, né? Então quando a gente pegar 1 emprestado aqui, que vai ser 10, como ele emprestou 1, fica apenas 9, né? Fica apenas 9 porque ele já tem emprestado 1. Então 9 menos 7 dá igual a 2. Então 1.011 menos 795 dá 216, valeu? Agora aqui é 1.011 menos 795 na lateral aqui, como vocês estão vendo. Esse resultado que a gente acabou de calcular, ele foi igual a 216, tá bom? Gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, gente! Valeu, gente!